Fala aí, rapaziada, Coelho aqui, sejam bem-vindos a mais um cinema dos memes e, ó, hoje ele tá quente, sabe por quê? Oi, Manny. Salve, rapaziada, como vocês estão? Suave? E também trouxemos uma mulher pra confrontar ele, oi, Bru. É, rapaziada, suave, representando a mulherada aqui. Deve ter três aí nos comentários. O problema é que eu sou meio machista, né? Mas por que você falou que tá quente? Você tá referindo que eu sou o sol, mano? Só porque eu sou gordo? Quente? É. Eu falei, não esgógeo, mano? Não, no começo você falou, aqui tá muito quente, rapaziada. Olha quem tá aí. Ninguém. Meus pais quando eu tinha seis anos. Vamos nos separar, turma. Oxe, galera, mandando só meme triste. Como que é o nome desse mano aí? É o Churrasco. Vocês viram o Churrasco 22, mano? Churrasco 21. Olha o Churrasco aqui, rapaziada, a família do Churrasco. É ele mesmo, mano. Churrasco pai e mãe. Vou falar pra vocês que às vezes os caras fazem algumas coisas que eu realmente não consigo entender a motivação. Nossa, Guilherme, o que que é isso, cara? Cara, dá uma... É bom, velho, é bom, velho. Pedra quebrando, não sei, eu estinto primata. Ai, meu Deus. Tem moeda? Eu sim, um monte. A moça do caixa, ela fica exatamente assim, rapaziada. Tem gente que usa dinheiro ainda? Eu achei que nem existia mais caixa pra guardar dinheiro. Que é isso? Fala aí, você anda com moeda no bolso pra conquistar as caixas, né? Ela te fala, que bonitinho. Lembra quando você era criança? Pessoas que talvez vocês conheçam. Ele tá fazendo experimento em nossos corpos. Meu Deus. Eles colocaram o chip em nós da Silva. Eles estão tentando controlar nós da Silva. Eles descobriram onde eu moro, não é mais necessário esconder. Eles estão bizoiando nós da Silva e Juno Jacket. O Juno Jacket do nada. Steven, o que você está fazendo lá? Drogas. Entendeu, Léo, Manny? Não, eu não entendo inglês, mano. A mãe perguntou, o que você está fazendo, filho? Aí ele pensou, drogas. É meme pra pessoa que é bilingue. Falei, como que tanca fora da internet? O Kerby, tá? O Kerby, ele usa a linguagem da internet na vida real. Mas a gente fez isso naquele final de semana lá com o Muca. A gente meteu um monte de gíria assim. A galera ficou, o que você está falando? Mas é porque eram gamers. Era o Nine. Mano, eu tenho uma foto muito boa do Nine, mano. Só o Nine era gamer, Guilherme. O resto, todo mundo viria fora da internet. Essa foto do Nine não parece um cracudo? Sofia, faz alguns desafios. Tipo, achar um emprego de segunda a sexta, das 8 às 18. Tadinha, mina, mó da hora. Você gosta da Sofia sentindo? Ah, eu gosto. O Kerby queria namorar com ela, mas agora ela está namorando? Ah, jura, né? Meu filho no futuro, encontrando foto do pai dele. Olha, o churrasco 21. Agora eu sei quem é. Ele aprendeu no começo do vídeo, parece criança. Aprende a palavrinha nova, começa. Os atendentes no mercado me vendam e tiram a virgindade do azeite. Tarde demais, Corey. O Corey deve ficar de cara com os lembrem que eles fazem dele, né? Ele ama a shitpost. Vocês querem que eu chame o Corey de novo? Nossa, é muito você, Bru. Chorando porque eu estou imaginando quando minha cachorra morrer, sendo que ela está vivíssima, lambendo a shit debaixo da minha cama. Mano, mas eu penso também, isso é triste, cara. Eu já chorei, mano. Para com isso, gente. Para, para que ansiedade? Um dia de cada vez, rapaziada. Nossa, isso daqui também é muito, Bru, mano. A ex dele? Eu. Olha, ela perguntou, escolhe um dos dois agora, sem dar contexto para o moleque. O Slink, óbvio. Você prefere ele? Sim. Eu quero terminar. Som de namorado pedindo desculpa por ser calvo. Vamos ver essa obra? Gravaram uma hora o Manny falando, hein? Gravaram uma hora do Manny, ele é careca já, rapaz. Foi antes de cair tudo mesmo, né? Por que, meu Deus? Por que isso tinha que acontecer comigo? Eu, com 23 anos aí, ó. Acontecendo comigo. Esse vídeo é uma boy meio Tiago York, né? Eu sou tão novo. Me perdoa por ser calvo. Eu estou inscrito, estou inscrito e ativeu o sininho. Eu imagino muito o Manny, mano. Eu só saio de boné para o Cecília não passar vergonha, mano. Manny, você conhece a Manual? Eita, olha aí, Manual. Você pode voltar aqui com nós, né? Podia me mandar aí algumas coisas. Eu sou o verdadeiro calvo da situação. Inclusive, olha outra coisa aqui, ó. O Crocs fez uma parceria com o Crocs e você vai falar mal agora ou vagabundo? Pera, o Crocs fez uma parceria com o Minecraft? É? Você falou Crocs com o Crocs. Não estou funcionando hoje, já falei isso. Mas é real isso? É real, mano. Está no perfil oficial do Minecraft aqui, ó. Então vai ter Crocs no jogo e Crocs de Minecraft, é isso? Dá um para o Fênix, mano. Mano, já que está falando do Fênix, eu queria falar. Fênix, corta o cabelo, viado. Ô, namoro, apareceu no cinema anterior, ele de cabelo curtinho, mano. Estava mó lindão. Esse cabelo grandão não está legal em você, irmão. É que é moda nos jovens. O cinema virou, mano. Se inscreve no canal para entender essas brisas, mas olha aqui, ó. Vocês viram a mina chegando nele? Eu rachei o bico, mano. Foi no Insta. Está acompanhando bastante o Fênix, né, ô, Bru? A Bru sabe de tudo da vida dele já. Está gostando bastante do conteúdo do Fênix. Show, rapaziada. É isso, corno para um Minecrafter. Oi, garoto esquisitinho. Você é muito gato, cruz credo. Cara de sofrido, né? Mas é bonito. Cara de sofrido, né? Sim, sim, sim. Esse daí te representa muito bem, meu amigo. O cara de sofrido acabou comigo. Ó, essa daqui é a cantada que o Vini usaria. Você tem quantos anos? 17. Rasengan. Meu Deus, é a cara dele, tio. Eu imaginei ele fazendo a cena com as manças, tá ligado? Rasengan. Ele mandando um vídeo para a pessoa, mano. É muito legal, rapaziada. O Vini, ele manda... Ele só usa figurinhas dele, olha isso. Olha que aleluia. Essa figurinha... Que figurinha boa, mano. Ele fica mandando figurinha dele, mano. Vamos rezar para ela responder para a Vini. Essas figurinhas são muito raras, cara. É tudo o mesmo dia, as figurinhas. Vou ligar aqui ele fazendo um joy-win. Mano, meu Deus, velho. Isso daqui não é um meme, mas vai quebrar a sua cabeça. Se liga. A idade que a gente tem não é a idade que a gente tem. Calma, buguei. Quando você faz aniversário, você está completando aquela idade. Não iniciando uma idade nova. Calma que eu vou explicar. Por exemplo, quando eu fiz 22 anos, não quer dizer que a partir daquele dia eu vou ter 22 anos. Na verdade, no dia do meu aniversário, eu estou completando 22 anos de vida. Ou seja, a partir dali começa o start e aí eu vou começar a viver os 23 anos. Entendeu? A idade não acabou ali. Eu não vou começar a fazer 23. Na real, eu estou vivendo 22. Por exemplo, uma criança, ela faz um aninho. Não significa que ela está começando um segundo aninho. Significa que ela viveu um aninho. Não. Não, Guilherme. Você falou merda. Ele conseguiu errar o raciocínio. Ele bugou tudo ali, mano. Rapaziada, inclusive não está no fim do vídeo, mas eu queria já agradecer o maninho. Olha o que o Isco fez, mano. Olha isso, mano. Olá, rapaziada. Sejam bem-vindos ao Cinema dos Memes. Muito obrigado por todos os parabéns. E hoje temos uma missão. O Vi está aqui. O cara está muito parecido com o CV. O Vi nem está igual assim. Olha o Zoliê. Mano, isso ficou maravilhoso, mano. Mano, de verdade, velho. Por favor, velho. Se você continuar fazendo isso, posta no YouTube para eu colocar o link aqui, velho. Isso ficou sensacional, mano. Se você lambeu o cotovelo de alguém enquanto ela não está prestando atenção, ela não vai sentir. O Gui riu tão alto que não deu nem para ouvir o que o velho falou, mano. Eu não quero nunca ter filho, mano. Nove e meio de sua mulher morrendo lá. O moleque veio lambeter o cotovelo. Nossa, isso daqui é muito bom, mano. Ele viu que dá grana, pô. Está suado. Sheila promiscua. Sheila promiscua. Meu filho. Já me dei. Já me dei. Mano, é muito bom. Olha agora, agora. Lúcia pagã. Lúcia pagã. Para, mas senhor. Para, mas senhor. E meu amigo que levou um boi para uma social e o boi quase mata ele de vergonha. Esse daí é o Ícaro. Você levar o Ícaro para uma social deve ser assim, mano. Não, mas ele dá tudo dele e a dança é tipo... Olha a dança do moleque, mano. Olha isso, gente. Olha o outro fugindo. Foi embora mesmo, mano. Muito bom. Ele com a cabecinha ali, ó. Pior que na época do Axé, eu levava o Vinícius e ele fazia essas coisas. Ele dançava Axé. Eu ficava com vergonha, mano. É sério? O Vini dançando Axé. Manda! Manda o Vinícius dançar Axé para vocês verem. Eu não estou zoando. Ele dança para caralho, mano. Ó, não, não. Calma, gente. Tem que ganhar alguma coisa. Isso é épico. 50 mil likes nesse vídeo. Vai desbloquear no próximo vídeo, hein? E vai ter uma figurinha. E uma figurinha. No primeiro dia de aula, eu não sei. Essa lenda no caderno do meu amigo. Olha a capa do moleque. Ele vai passar o ano com essa porra, velho. Ah, pô, é só arrancar. E aí, mano? Mas caralho, vai ficar sem a capa dura, pô. Pô, seria um bom nome para a Fimose, né? Vamos parar para mudar isso daí? Agora vai ser capa dura? Dog, acelera aí, meu consagrado. Esse é burro, mano. Ele ainda dá um sorrisinho. E o bichinho aceita de boa, né, mano? Ele deve fazer isso direto, mano. Safado. Manual gemendo. Mas eu escrevi errado. Lembra o bagulho que a gente fez com ele para eles anunciarem de novo? Perdemos, Bruno. Manual. Vamos ver a manual gemendo, rapaziada. Lembrando que eu vi isso. Essa gemidinha é sua. Esse gemido seu é o melhor. Ô, Manuel, faz de novo esse gemidinho. Faz de novo esse gemidinho. Como é, Manuel? O pessoal tem em casa. Ai, 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 ai. Ai, gemidinho é gostoso, né? Ele mete um gemidinho gostoso, né? Ah, o garoto é só aqui. O que é isso? Eu não entendi. A cera ficou grudada. Pera, cera. E a unha? A mina foi desmontando, mano. Como que vai tirar isso daí, cara? Tem que puxar com um alicate, tá ligado? É assim que se estira um coelho vingativo. Anão de 1,99m. Denuncia restaurante após receber giz de ser e livre de colorir durante... Você ia falar anão de 1,90m? Exatamente. E bom, rapaziada, chegou a hora de se despedir. Quer falar alguma coisa, Manny? Tamo junto, rapaziada. Um beijo na bunda e no coração de vocês. É nóis. E você, Bru? Tchau, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar bastante, compartilhar. Um beijo e até a próxima. Matheus Alves, até que enfim, consegui o coelho. Tenha um ótimo dia. Valeu, meu amor. Tamo junto. Muito obrigado por ter avaliado o nosso vídeo, mano. Toca aí. E até o próximo. Segunda, quarta e sexta, hein? Fur! Nada contra, rapaziada. Eu fugindo de uma festa de adolescentes depois de perguntar que hora começa a música boa.